Bom, então tá aí o lançamento Honor Band 7, aliás, tá aqui né, produto bem bonitão, bem interessante Vou mostrar pra vocês rapidamente a caixa, já chego ali na Smart Band Lembrando que na descrição tem o link de compra, tem também os links dos meus grupos E tem também o link da promoção no canal, você pode ganhar vários smartwatches, o link tá aí embaixo, dá uma olhada Bom, então tá aqui, Honor Band 7, com o relevo aqui na imagem do produto Observe que a galera tá desgostando um pouco da Honor ultimamente, porque ela se separou da Huawei Então muita gente ficou com preconceito, tá? Mas o que acontece, a marca se separou, mas basicamente a tecnologia que você tinha lá na Huawei continua aqui na Honor Claro, daqui pra frente eles desenvolvem uma tecnologia própria ou algo assim Mas basicamente o que você tinha na Huawei, você tem aqui Então ainda é um produto de ótima qualidade, um produto muito parecido com a Huawei Na lateral, funções, tela AMOLED com Huawei on display, 96 modos, 14 dias de bateria Aqui mais algumas outras informações E aqui mais outras funções Carga rápida, essa é uma coisa que eu gosto muito na Huawei, barra Honor Gosto muito mesmo, coisa que a Misfiche não tem ainda É um diferencial Monitoramento do estresse, batimento Reconhece vários modos de atividade física E de forma automática, inicia o modo pra você Monitoramento do sono, sono REM, 5 ATM Então continua um produto bem completo O legal é que os produtos de marcas mais tops como a Honor, eles vêm lacrados Tá vendo? Tem o selinho aqui que eu tirei Então garante que ninguém mexeu na sua caixa Acho isso muito bom Dentro da caixa vem outra caixa Você tem o desvinho aqui protegendo a tela Eu colei ele aqui A caixa interna aqui bem bacana Puxador E aí você tem acesso ao cabo E manuais O cabo bem parecido com o da Huawei também Aliás, é o mesmo cabo Então, bacana Tanto que eu usei o cabo do meu Huawei Da Band 7 Pra carregar essa Honor Band 7 Então, é isso Vamos lá pra Smart Band Que continua ainda muito parecida com a Huawei Se você pegar a Huawei Band 7 São produtos muito, muito parecidos Eles realmente são quase irmãos gêmeos E você tem um produto aqui bem interessante Com uma tela AMOLED Com Always On Display Não tem brilho automático Mas tem o Always On Display que é bem bacana O Always On Display aqui Ele segue aquele esquema antigo Que você escolhe uma watch face Pra tela de bloqueio E não aquele esquema novo Que segue a watch face atual Então, o sistema mais antigo Mas é bacana Tem boas watch faces pra você escolher Depois eu mostro pra vocês Você tem aqui o acabamento em plástico É um plástico muito bom A da Huawei eu achei um pouco melhor A Band 7 Um material um pouco mais agradável Visualmente falando Mas aqui é bom também E ao toque é um material bom Você tem aqui o botão central Desse lado não tem nada Não tem saída de som Não tem assistente pessoal Fica devendo Saída de som não Mas o microfone pra assistente pessoal Por exemplo A Macy's Fit Band 7 Já tem a Alexa Que é um grande diferencial Indo pra parte de baixo Você tem aqui Um plástico texturizado De ótima qualidade Muito bom mesmo Carregamento turbo Que é uma coisa Que eu acho muito legal Na Huawei Barra Honor Aqui O sistema de remoção Da pulseira Tá E A pulseira Traz um passador Então E o bom Com o logo Honor Tem um bom material E o fecho de plástico Com black piano em volta Então realmente Muito parecido Com o que a gente tem Na Huawei Com a Smart Band No pulso A sensação é praticamente A mesma De estar utilizando Uma Huawei Band 7 E uma Huawei Band 6 Então não muda muito A experiência É muito Próxima É um produto Que veste bem Tem uma boa ergonomia Um bom encaixe Antigamente Eu não gostava muito Das Smart Bands Justamente por Elas serem muito finas E acaba não espalhando Tanto no pulso Acaba não tendo Uma ergonomia tão boa Não encaixa tão bem No pulso Justamente por ser Muito fina Não me agradava Agora as Smart Bands Estão ficando mais largas Cada vez mais largas Se aproximando mais De Smart Watts E isso é bem interessante Porque elas estão ficando Mais ergonômicas Muito bacana A grande vantagem A grande vantagem das Smart Bands Em termos de conforto É justamente por Elas serem muito leves São produtos pequenos E muito leves Então realmente É um produto confortável E agradável Para o dia a dia E entrega uma tela AMOLED Excelente Uma tela AMOLED Muito nítida Muito agradável Para o dia a dia A nitidez realmente É muito boa Tem um brilho legal Tem always on display Tem cores interessantes É uma tela que agrada Por exemplo A tela da Meio Street Band 7 Eu acho melhor Acho superior Isso aqui é mais ou menos O que a gente tem Na Huawei Band 7 Talvez a Huawei Band 7 Seja um pouquinho melhor Em termos de tela Mas é muito próximo Do que a gente tem Na Huawei Vamos lá então Para o sistema O bacana é Para ativar a tela Tocando nela Ou apertando o botão Rastro para baixo Você tem aqui os atalhos Observe que o sistema É praticamente o mesmo Que a gente tem lá na Huawei Tem aqui o modo Não perturbing O modo noturno Que é interessante Tem aqui o modo Para você deixar A tela acesa por 5 minutos 10 minutos 15 minutos Que você configura Encontrar o smartphone Aqui o alarme Que você configura Pelo próprio smartwatch Smartband na verdade Informação de bateria Data E você tem aqui As configurações Depois eu mostro para vocês Segura apertado Tem acesso às watch faces Muitas watch faces São parecidas com o da Huawei São iguais na verdade E tem várias opções Para você baixar Lá pelo app Depois eu mostro para vocês E também tem a opção De personalizar Colocar a sua foto E tudo mais Você fica devendo Watch face personalizável No sentido de poder alterar As informações Coisa que em alguns concorrentes Você já tem isso Por outro lado tem aqui os resumos Provisão do tempo Bem bacana Você tem aqui também O estresse O monitoramento do batimento Depois eu faço um teste Para vocês Lembrando que é tudo automático Batimento O oxigênio O estresse Sono rem Tudo muito bacana E com bastante precisão A Huawei Barra Honor Sempre foram referência Ou referências Nisso Para cima A parte de notificações Bem bacana Eu acredito que tem a opção De responder notificações Quando você for usar com Android Não tenho certeza Mesmo que eu não testei com Android Testei com iPhone E essa função não funciona com iPhone Mas é possível que tenha Assim como na Huawei Então é Um sistema ótimo A mesa da Huawei Muito organizado Com o íconezinho certinho do app É bem Bem legal Enfim Então é isso Aperta o botão lateral Você tem acesso às funções Notificações já mostrei Mas voltando aqui para o topo São 96 modos Atividade física Com 5 ATM Só não tem GPS Lembrando que no momento Só a Mi Band 7 Pro global Mi Band 7 Pro na verdade Tem GPS Mas tem aqui Uma boa quantidade de modos São 96 modos Vou mostrar para vocês Aqui todos os modos Operantes E aqui você pode Personalizar E adicionar mais modos Eu vou descendo aqui Vocês vão vendo Todos os modos Disponíveis Então tem bastante coisa E aí o modo que você precisa Você pode tocar aqui E adicionar Mas para quem já conhece a Huawei Já sabe São os mesmos modos Não muda nada Inclusive Está na hora da Huawei Lançar as smartbands Com mais de 100 modos A Band 7 Tem 96 modos Também Acho que está na hora De trazer uns 120 modos Algo assim Porque a Microsoft Já está bem na frente A Xiaomi A Xiaomi lançou a Mi Band 8 Com 150 modos Assim como o GTR 4 Então está na hora De eles atualizarem isso Se não Vão ficar para trás Mas enfim Então a quantidade de modos Realmente é bem grande Como vocês estão vendo Bem legal O sistema é rápido É fluido Eu gosto disso Deixa eu sair daqui Bom Continuando A gente vai ter aqui O monitoramento do batimento O oxigênio Os ícones são um pouquinho Diferentes da Huawei Mas pouca coisa Resumo da parte De atividade diária Monitoramento do sono Estresse Legal Épto de respiração E relaxamento O cronômetro Temporizador Tudo muito bem organizado Bonito Tem o alarme A lanterna Que é interessante ter também Encontrar o smartphone E aqui as configurações Vamos lá para a parte Configurações Aqui você consegue mudar As watch faces Colocar o modo Always on display Você pode escolher O estilo Do always on display Como eu falei para vocês Ele não é daquele jeito novo Que ele segue a watch face Então você vem aqui Escolhe manualmente Que é o jeito antigo Da Huawei Mas ele tem algumas opções legais Eu gostei bastante Dessa opção aqui Fica bem grande Muito bom Você tem aqui também Favoritos Os menus principais ali Aliás No menu principal Você pode colocar As funções que você quer Então posso por exemplo Adicionar aqui o oxigênio Bem legal Voltando A gente vai ter aqui A opção de tela Que basicamente Mexer no brilho Não tem brilho automático Normal para smartband Mas isso está mudando No futuro Isso não vai ser normal E aqui a opção de ativar A tela tocando nela E avançado Você coloca ali o tempo Que a tela fica acesa Ele tem um modo automático Que ele entende Que você não está usando mais E aí ele desliga Coloca o no always on display Para economizar a bateria Voltando A gente tem aqui A vibração Você configura a intensidade O modo não perturbe Você pode agendar Colocar a senha no sistema Configurações de treino Ele reconhece logicamente Alguns modos Como caminhada Corrida Elíptico E remador Em sistema Tem a opção aqui De reiniciar Resetar E aqui sobre A smartband Ok Bom vamos lá Para o app É um app novo Na Huawei Você tem o app Huawei Saúde Aqui adivinha Honor Saúde Então no geral É um bom app Porém claro É um app inferior Ao app da Huawei Esse app está começando Agora O app da Huawei Já tem muitos anos Então eles vieram Aperfeiçoando Aqui ainda está No início Mas no geral É bom No geral Dá para usar tranquilamente Você vai ter aqui No início O resumo Do seu dia a dia Saúde Atividade física E aí você Dá um toque Tem as configurações O resumo diário A parte de watch faces Para você Sair baixando Uma boa quantidade De watch faces Só demora Para carregar Como vocês Estão vendo Recomendado O perfil Então ele Puxa uma página web Por isso que demora Para carregar Mas enfim Tem aí Uma boa quantidade De watch faces Para baixar Só é meio lento Como vocês Estão vendo Nesse caso A Huawei Sai na frente Como eu falei O app é mais antigo É mais bem feito Então tem uma boa quantidade De watch faces Para vocês baixarem Voltando aqui Para ativar A previsão do tempo Despertador Notificações Ele reconhece Vários apps E tem a interrupção De outros No geral Agrada A alerta de saúde Então ele faz O monitoramento Do oxigênio De forma automática Do estresse Do batimento E também tem O monitoramento Do sono Com sono REM Só que ele não tem Aquelas coisas mais avançadas Da Huawei Que monitora A qualidade do sono Tem algumas coisas Que a Huawei entrega mais Então aqui ficou devendo É aqui que você nota Que realmente Ele acaba Ficando um pouco inferior A Huawei Sempre foi assim A Honor sempre foi Um pouco abaixo Da Huawei Mas muita coisa Eles compartilhavam Então como eles não Compartilham mais Dá para ver Que a Honor realmente Ficou para trás Em algumas coisas Configurações Positivo Lembrete de desconexão Levantar a tela Levantar a Smartband E acender a tela Voltando Você tem aqui O alerta de saúde Que é um atalho Despertador Então dá para ver Que o app é bem mais simples Se você já viu Algum review aqui De Huawei Você lembra Que o app É bem mais sofisticado Então assim Está bom Para o início Da marca Esse Recomeço Mas tem que melhorar Para o futuro Bom Vamos lá Para um rápido teste De batimento E oxigênio É massa É massa Não É mais para deixar O padrão De review Porque é um Honor É um Honor Que basicamente É quase um Huawei E a Huawei Tem aí Uma reputação Muito forte No mercado Tem os melhores Sensores Então você vai ter um produto Realmente muito preciso Para o oxigênio E também Para o Batimento Quanto a isso Você não Vai Passar Aperto É um produto Que manda muito bem Nesse sentido Para fazer uma atividade física Para monitorar o sono Para monitorar A saúde É um produto Que consegue entregar Um resultado muito bom Nesse quesito Batimento e oxigênio O legal desse produto É que tem Monitoramento do estresse Automático E também faz Monitoramento do sono REM Que é bem Importante Então é um produto Bem legal Para quem quer monitorar A saúde e atividade física Antes de fechar Questão de bateria E certificação Certificação 5AT Então dá para nadar à vontade Bateria até 14 dias É um produto Realmente muito bom De bateria 14 dias Claro O uso básico Monitoramento automático E notificações Foram uso intenso Muita atividade física Você vai ter aí Uns 7 Até uns 9 dias Por aí Um uso moderado Um uso mais tranquilo Dá para conseguir Tranquilamente aí Até uns 10 11 dias Numa boa Beleza Então é um produto Realmente excelente Em termos de bateria E para fechar Vale ou não a pena Valeria a pena Se fosse mais barato Acabei de olhar o preço E é basicamente O mesmo preço Que você paga Na Huawei Band 7 Então a Huawei Band 7 É um produto Um pouco superior Entrega mais coisas E tem o nome Huawei Por trás Que é mais forte Que a Honor Principalmente depois Que a Honor Se separou Da Huawei Então pelo mesmo preço Vale a pena você ir Na Huawei Band 7 Ok Se custasse aí Bem mais barato Que a Huawei Show Recomendaria mais Esse produto Porque faz mais sentido Entrega quase a mesma coisa E custa menos Mas no caso Custa a mesma coisa E entrega um pouco menos Então não faz sentido Ok Mas falando assim Em escolha De Smart Band Nesse momento Recomendaria A princípio A Mi Band 7 Custo benefício Absurdo Hoje É o que entrega mais Pelo menor preço E falando Em escolha Da melhor Smart Band Eu iria Na Amazfit Band 7 Gastaria um pouco mais E iria na Amazfit Band 7 Que é a melhor Smart Band Do momento E se você precisa de GPS E quer uma Smart Band Aí claro Só tem a Mi Band 7 Pro Global Que é excelente E recomendo Também Beleza? Tá aí Review da Honor Um bom produto Uma raça de problema Que tem concorrentes Muito fortes no mercado Descrição tem o link de compra Fico por aqui Até o próximo vídeo